. 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 Não sai, não. Mano, sei a maldade, viado. Eu ouvi, você viu, Marcos? Mano, na hora que você subiu, viado, passou aqui, mano. Te juro por Deus, eu pensei que era alguém, mano. É mesmo? Eu sortei a Airsoft ali no chão, mano. Te juro por Deus, Marcos, você caiu no chão na hora, mano. Será que não correu pra lá, Marcelo? Será que não é alguém, né? Não, mano, não fez barulho. Levanta, Marcos, dá pra ir? Não, mano, manda a calma. Tá de boa, mano? Tá longe dele aqui, vamos lá. Não tinha seca, não? Não. Nossa, meia. Cuidado aí, mano. Fica 6-3, que eu vou ficar aqui, eu e o Pedro. Vamos embora, mano. Pera aí, mano. Não, não, eu vou ficar aqui, velho. Você vai ficar aí? É. Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa. Tem que ficar a Mega-Torsoft aqui, mano. Pega esse bateu somente dele aqui, mano. Tá meio longo, miro, viado. Tá uma parte da frente, não. Pera aí, então. Não, Marcos, pera aí. Dá pra ir? Dá pra ir. Tá pra ir. Pera aí, mano. Tô de papo, mano. Mano, ele bateu a cabeça na parede ali, mano. O arcoado passou, viado. Eu assustei, mano, também. Eu ia correr pra cima, só que na hora que eu vi ele cair, eu fiquei, mano, vou deixar o carro sozinho. Pô, eu fiquei ali em cima, achei que ele ia ficar comigo. Dá pra ver, mano. Você pegou tudo? Você pegou tudo. O arcoado ficou sinistro, tá vendo, gente? É de repente, tava tudo de boa. Vácuo, mano. Você é da maldade, velho. Ô, Marcos, na hora que você caiu, eu ia correr pra cima, mas na hora que você caiu, eu ia parar aí, mano. Já tá mil grau aí, o parceiro vai somar. Ô, e aquele negócio rápido? Tô arrepiando, né? E aquele negócio rápido que você caiu? Você falou que tá acontecendo até a hora. Palhaço! Calma aí, Marcos. O arco, amor, o balão. Não é possível que é alguém, mano. Não é porque não é escovo. Mano, que susto, Marcos. Cadê o que? Vai lá, mano. Vixe, nesse cara é bom, viu, ó, viado. Pô, os caras tudo lá pra cima. E só eu, Marcos, aqui, mano. Não, mano, ele tá em sigo. Não pode ocorrer de estreia, não. Corri pra onde? Eu corri pra tentar ver. Eu achei que era a gente. Vai ver a cabeça, né? Sabe a janela? Sabe a janela? Ô, 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 ô. Pera aí, viado. Parece que eu vi. De dois, se aparece, se tem arrombado. Mano, eu não sei. Acho que eu vi. Acho que eu vi. Não tem certeza. É, de dois? Tá achando que o nosso Deus tem medo de você? Eu sei, de dois é fácil. Agora, quando ele tá em cinco, Deus é maior? Não aparece nada. É, e não adianta começar com um barulho aí, não. Pato, mano, tá sinistro mesmo aí, ó. É, mano, tô ligado. Já tá, mano. Sério? Aparecer de dois pra querer passar a medo é fácil. Vambora. 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 Tava de preto? De preto, ó. Tava que passar a pertinho do... Puxada aqui da lancerna. Na cama. Do Marcos tava de preto, entendeu? Tinha... Mas tá em cinco aqui, ó. Cinco pirocada no C, palhaço. É, eu tô ligado. Quer começar com o borulhinho. Vamos sair fora, mano. Deixa eu gravar. Puxada, ó. Já deu melhor. Você viu, né? Nós andou aqui tudo, mano. Não apareceu nada. O Marcelo ali agora, de repente, viu de novo ali nas costas. E agora é pra ficar sozinha aí, não é pra atrás de nós, não. E... O nosso parceiro passou mal. Você bateu a cabeça, né? Vambora. Vambora? Vamos sair fora, mano. Tá vando. É, rapaziada. Eu comecei a filmar no meio ali, por causa que nós não tivamos filmando ainda. Mas você viu? Mano, o que a gente vai fazer, rap? Vai gravar, mano. Hã? Vai gravar, mano. Mano, vamos fazer assim, ó. Eu vou... Eu tô com medo, mano. Eu vou parar de gravar aqui, né? E ver o que a gente vai fazer. Pode gravar aqui. Beleza, né? Fechou, mano. Fechou, mano. Fechou. Ó, eu só te falar uma coisa. Eu vim pra gravar aqui. Então, rapaziada, nós vamos ver o que a gente vai fazer, beleza? Se for gente... Não, então... Ele vai gravar de cinco pessoas, né, Loco? Se for gente, ele vai gravar de cinco pessoas, né? É possível, né, Marcelo? Não, vamos ver o que a gente vai fazer, então. Vou desligar, que seguro aqui pra mim. Fechou, mano. Fechou, mano. Fechou, mano. Fechou, mano. Fechou, mano. Fechou, mano. Fechou, gente. Fechou, mano. O que é isso? O que é isso?